Fala pessoal, siga aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre uma possibilidade interessante. Será que teremos em Monster Hunter Wilds monstros de cerco? E será que a Capcom vai expandir isso para termos um em cada bioma? Vamos discutir sobre a possibilidade disso acontecer e quais seriam os monstros que eu acredito que poderiam retornar caso isso realmente rolasse no game. Mas antes já deixa aquele likezão no vídeo para dar aquela fortalecida no canal e se não for inscrito ainda se inscreve e ative o sininho para ter certeza que vai receber todas as novidades assim que elas saírem aqui no canal. E vamos começar com a ideia de cerco. Bem, para quem não sabe qual é a diferença entre uma luta normal no jogo e uma luta de cerco, vale uma explicação simples. Luta de cerco na franquia são basicamente lutas que envolvem estratégia militar na qual uma área é cercada e isolada a fim de destruir um monstro ali mesmo. Ou seja, essas lutas não ocorrem no meio do mapa com o monstro fugindo ou indo para alguma outra área. Elas geralmente acontecem, por assim dizer, em arenas feitas especificamente para esse confronto. E geralmente contam com as famosas armas de cerco, as bestas, metralhadoras, canhões e draconators. Claro que algumas lutas de cerco tem sim fases diferentes ali para você seguir um monstro e tudo mais. Porém, todas elas são nessa espécie de arena exclusiva para esse confronto. A luta da Kuva em Monster Hunter Wilds é uma luta de cerco. A luta do Lao Tchan Lung lá na primeira geração também é uma luta de cerco. A luta contra o Seadeus lá na terceira geração ou contra o Gog Mazius na quarta geração também são lutas de cerco. E por aí vai. Logo, agora que você entendeu o conceito, vamos falar um pouco sobre a possibilidade dessas lutas voltarem em Monster Hunter Wilds. Se olharmos para a franquia Monster Hunter como um todo, são poucos os jogos que não têm esse tipo de luta. E ela está na franquia desde seus primórdios. E é um tipo de luta padrão para os confrontos contra grandes monstros ou até mesmo momentos importantes da história. Logo, esperar uma luta de cerco em Monster Hunter Wilds seria algo natural. Porém, como sabemos, a Capcom está ampliando os horizontes da franquia nesse novo jogo. O game está maior e mais denso. E isso por conta das novas tecnologias. Logo, é bem possível que a luta de cerco desse jogo seja algo bem monumental. Mas uma coisa me veio à mente. Será que ao invés de uma luta de cerco apenas, não teremos mais do que isso? Em Monster Hunter Wilds tivemos ali a Saf e a Kuf. E meio que o Fatalis também, se pararmos para ver ali o conceito de cerco, está todo ali naquela arena do Fatalis. E claro, não podemos esquecer do Zora Magdários, que é o cerco mais chato da franquia. Já em Monster Hunter Wilds tivemos a implementação do Rampage, que é literalmente um cerco militar. Além das lutas finais contra a Narua e o Geismagor, que assim como a do Fatalis, também usam ali o conceito de cerco. Porém, em Monster Hunter Wilds temos algo interessante, que é o foco nos biomas, com climas diversos. A Capcom está dando um foco muito grande na diversidade de cada bioma. Seja pelos climas em constante mudança, seus apex dominantes ou as extensões de profundidade ecológica. O ponto é, cada bioma tem as suas características bem vivas e estão sendo bem exploradas. Então, quem sabe a Capcom não vai ali para o endgame do jogo implementar um cerco para cada um desses biomas. Se pensarmos em quatro biomas principais, um para cada elemento, e um bioma final, além de elemento dragão, não seria lá tão diferente do que já tivemos, certo? Em Monster Hunter Wilds tivemos ali quatro cercos, em Monster Hunter Wilds tivemos três cercos. Monster Hunter Wilds, com seus quatro a cinco cercos, não seria tão fora da realidade, né? E pensando nisso, claro, como veterano da franquia, não tem como ignorar as escolhas mais assertivas de monstros para cada um dos biomas que já nos foram mostrados. Nas terras éferas, acredito que a maioria de vocês, quando viram aquele gigantesco deserto e as suas dunas, pensaram nos nossos baleões de areia, o Jain e o Darin Moran. Logo, se for para escolher um cerco ali naquele mapa, com certeza seria com um desses dois dragões colossais. Em entrevista recente a Gamescom Asia, o Rioso disse que em Monster Hunter Wilds eles vão focar em monstros retornantes que não deram as caras na quinta geração. Logo, um desses dois monstros, que fazem bastante tempo que não aparecem, seriam muito bem-vindos. Já na Floresta Escarate, quem eu vejo como monstro de cerco seria o nosso querido balão, o Yama Tsukami. Eu não sei vocês, mas para mim, quando mostraram ali aquela área com aquelas ruínas construídas ali nas encostas da montanha, eu vi claramente onde poderíamos ver refeita a luta contra esse monstro tão misterioso da franquia, e que faz muito tempo que não dá as caras. Seria bem interessante chamar do Yama Tsukami ali naquele mapa, acho que tem muito a ver com ele, aquela questão ali da floresta, das ruínas. Já na bacia o Leidia, não dá para pensar em outro. É Gogmasus, né amigos? Aquele local grita o nome desse monstro, assim como as planícies Zéphiras gritam o nome do Jem Moran. Logo, seria épico demais ver esse dragão de petróleo de volta em toda a sua glória. Ele não é lá tão grandão, mas ele caberia muito bem ali numa área separada. E claro, vale dizer que cada monstro de cerco tem a sua própria arena. Logo, não é como se fôssemos ver eles grandões vagando por ali pelo meio do mapa, né? Porém, assim como a arena da Safjiva, que fica ali nas terras guias, a Capcom poderia tranquilamente fazer uma arena para esses monstros em uma área isolada desses mapas, que não seria acessível de outra forma, somente através das missões deles, né? Então, tipo, ah, você vai enfrentar ali o Yamatsukami na Floresta Escarlate, mas não necessariamente no mapa da Floresta Escarlate, é assim numa área separada ali que vai ser exclusiva para enfrentar esse monstro. Isso também não é nada de diferente do que já temos ao longo da franquia, né? Onde cada um desses grandes monstros tem meio que mapas próprios para eles, para comportar o seu tamanho, né? Que é bem elevado, e o escopo da luta, né? Até a própria Axelogiva ali no final de Monster Hunter World, ela tem uma área separada dela que é ali na Fenda do Ancião, mas é somente dela ali, você não consegue acessar de outra forma, né? Entre outros monstros aqui, a gente vai parar para citar com vários monstros que fazem isso. E não podemos nos esquecer também que supostamente ainda resta o mapa de gelo, e como não vimos nada dele ainda, fica difícil especular, né? Um monstro para esse tipo de bioma. Mas se eu tivesse que escolher um, ele seria sem dúvidas o Canlus. Esse monstrão não é necessariamente um monstro de cerco na franquia, mas ele tem tamanho e força o suficiente para ser considerado um. Além de que geralmente ele é enfrentado em mapas isolados, justamente pelo seu tamanho e disposição de luta. Logo, a Capcom transformar a luta dele em cerco não lhe seria nada estranho, né? Afinal de contas, ele é um monstro que realmente tem um poder muito acima das outras serpes, e claramente poderia representar um risco de ser um monstro de cerco, né? Já sobre a gameplay, amigos, eu sei que muitos de vocês, quando ouvem a palavra de cerco, já lembram do farm de armas Kijar da Kuvi, ou dos aumentos de despertar da SAF. Mas calma, não estou dizendo que cada monstro será dessa forma. Esse tipo de grind mais puxado existe somente em Monster Hunter World, e como já expliquei, monstros de cerco existem desde sempre na franquia. Logo, a Capcom pode sim voltar com esse tipo de grind mais puxado, ou ela pode fazer algo mais voltado para os cercos antigos, com algumas inovações. Onde teríamos ali armas e armaduras desses monstros, e talvez alguns aumentos específicos para elas, ou um sistema de evolução de equipamento similar aos deviantes de Monster Hunter EU, tanto para arma quanto para armadura. Sendo assim, a minha ideia de cerco seria a seguinte. Cada bioma com seu monstro próprio, e cada um deles oferecendo armas e armaduras craftáveis de forma convencional. Nada de ficar farmando trocentas armas Kijar ali, igual a gente tinha na Kuvi. Não, o monstro vai ter lá os 14 tipos de armas, você matou ele, pegou o material, você criou a arma, você matou ele, pegou o material, você criou a armadura. Porém, com os materiais que você pegasse desse cerco, além de você criar a arma e melhorar ela, as armas receberiam melhorias parecidas com os aumentos escúrios que temos lá em Monster Hunter Rise, onde poderíamos melhorar o fio, dano, afinidade, colocar uma regeneração de vida, dano extra em determinado tipo de monstro, em Monster Hunter Rise a gente tem lá danos, acerpes voadoras, e assim vai, né? Ou até mesmo um aumento de dano elemental, e afins, enfim. Aquele bando de tipo de aumentos que a gente pode colocar na nossa arma para subir o nível dela, até mais um, mais dois, mais três, mais quatro, e cada nível que você vai colocando vai deixar na arma um pouco mais forte em algum desses atributos. E o mesmo para as suas armaduras. Porém, as armaduras mais no estilo Monster Hunter G.U., como a gente tinha falado para vocês, você pega ali a armadura crua, e conforme você vai melhorando ela, ela vai ganhando mais engastes, ou até mesmo melhorando o nível de engastes dela. Você começa com a armadura ali sem engaste nenhum, depois tem nível um, a armadura já começa a ganhar engastes, nível dois ganha mais engastes, e o engaste nível um vira engaste nível dois, e assim vai. E vai ganhando também novas habilidades, ou fortalecendo o nível daquela habilidade única de set. Por exemplo, o set ali do Gogmatus, ele te dá uma habilidade que, sei lá, pensando aqui para vocês, faz com que você fique coberto de petróleo, né? Isso aumenta a sua esquiva, porque você vai ficar oleoso ali. Então no nível um, ela te dá um ponto de tempo de esquiva, e um ponto de extensão de esquiva. No nível dois, dois pontos de tempo, dois pontos de extensão. No nível três, ela masteriza as esquivas, então vai ter o nível máximo dessas duas esquivas. E no nível quatro, você, sei lá, ganha uma habilidade extra, que quando você esquiva no tempo certo, você ganha um bônus de mais 20% de ataque durante 15 segundos, ou coisa do gênero, né? Pensando aqui de uma forma bem aleatória, mas para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer com upgrades de armadura. De qualquer modo, esse tipo de arma e armadura evolutiva faria o cerco serem farmáveis, né? Da mesma forma que eles devem ser, porém sem aquele grind tão puxado. Então, pô, você fez um monstro uma vez, você vai liberar lá armadura e arma para craftar. Pô, vai ter que farmar mais algumas vezes esse monstro para você terminar a sua armadura, para você pegar, realmente construir sua arma, porque ficou faltando um item lá que você não conseguiu pegar na primeira fight. E aí conforme você vai lá, consegue construir a sua armadura e sua arma, você vê que você pode ainda evoluir essas armas e evoluir essa armadura quanto mais você vai grindando esse monstro, né? Então você vai ter ali um grindzinho mais direcionado. É um grind? É. Mas ele é mais direcionado, menos envolto em sorte e mais envolto em objetivo, né? Sem falar que fazer cada monstro de cerco ter uma arma de elemento diferente faria com que nós, jogadores, mesmo querendo não par todas as armaduras, ainda assim nos interessássemos pelas armas, pois elas seguramente poderiam ser as melhores armas elementais do jogo, né? Por ter esse fator evolutivo tão interessante. Então de repente ali uma arma, digamos que vai até nível 10, uma arma do... O Kanlos até nível 10 é sem sombra de dúvidas a melhor arma de gelo do jogo, com habilidades únicas e tudo mais. Então você, putz, dá hora essa arma, agora eu vou pegar do Ogimazo, agora eu vou pegar ali do Yamatsukami. E assim vai pra cada uma das armas de cada um dos monstros. Gerando assim horas e horas de grind de endgame pra aqueles que quiserem masterizar ali todos os elementos do jogo. E mais horas ainda pra aqueles que quiserem fazer, sei lá, com dois estilos de arma. O cara quer fazer isso com espadão e com marreta. Ou até mesmo muito mais do que isso pra aquele cara que joga com mais do que duas armas. Bom, mas isso aqui é só na cabeça do Zig viajando mesmo, tá? Isso é como eu enxergo que funcionaria bem um sistema de grind, como eu gostaria que fosse um sistema de cerco de grind no jogo, né? De forma que eu me divertiria jogando, né? Mas voltemos aqui para o mundo real. Eu acredito que sim, Monster Hunter World tem potencial pra colocar quatro monstros de cerco. E como eu disse pra vocês aí, isso não é nada demais. Monster Hunter World teve isso, Monster Hunter World teve três. Então assim, quatro monstros de cerco não é nenhum absurdo. E eu espero que a Capcom nos consiga entregar lutas bem épicas em Monster Hunter World pra esses monstros de cerco. Afinal de contas, a tecnologia empenhada no jogo é muito superior ao que a gente viu ali em Monster Hunter World e Monster Hunter World. E claro, traga de volta alguns desses monstros icônicos, né? Que a gente não vê há muito tempo. A inclusão da Saf, Giva e da Kuve Taroth foram muito bem-vindas em Monster Hunter World. Com certeza. Saf, Giva virou o dragão favorito de muitos. Kuve Taroth é um dos meus dragões favoritos. Mas ainda assim, eu gostaria de ver um dos monstros de cerco antigo voltando ali com gráficos atualizados e tudo mais. Pra um Lao-Chan Lung seria um sonho ver ele atualizado ali com gráficos novos, né? Um dia em Moran, então? Nem se fala. Mas e vocês? O que vocês esperam do sistema de cerco de Monster Hunter World? Acham que a Capcom vai seguir o que já foi feito ali no World, né? Aquele arroz com feijão básico que deu certo? Ou ela vai entregar uma experiência diferente pra essas batalhas de cerco? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários que eu quero saber. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amém.